Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rafael de la Lastra e a dica de hoje é sobre valor e preço. Nós vamos falar sobre isso várias vezes durante os meus vídeos, mas essa dica de hoje é sobre um diagnóstico. Se quando a cliente chega no salão e pede um serviço e você simplesmente vai e já leva a cliente para lavar, ou já leva a cliente para colocar uma capinha para fazer a tinta, ou para fazer a coloração, o que acontece? Ela não vê o valor nesse serviço. Então, por mais simples que seja o serviço da cliente, procura sempre conversar com ela sobre o serviço. Num outro vídeo eu vou falar sobre a sua apresentação pessoal, mas procura conversar com ela sobre o serviço e fazer um diagnóstico. Vocês podem usar outra palavra, mas sempre que vocês fizerem um diagnóstico, a cliente vai ter uma percepção de valor a mais sobre o que vocês estão fazendo. Diagnóstico do cabelo dela, diagnóstico da cor, se vocês forem fazer uma coloração ou umas mechas, diagnóstico da qualidade do fio, se o cabelo precisa de hidratação, do corte de cabelo, de visagismo, se ela tem um rosto redondo, quadrado, triangular. Um diagnóstico, use o seu conhecimento. Se você não entende de visagismo, você tem que fazer um diagnóstico se o fio de cabelo está preparado para umas mechas, uma coloração, ou até para fazer uma progressiva, você tem que fazer um teste de mecha, um diagnóstico. Essa palavra, diagnóstico, vai colocar um valor agregado maior no seu serviço. Eu sei que às vezes a gente está com pressa, correndo no dia a dia do salão, mas no final do dia a gente tem que ser valorizado pelo nosso serviço. E uma das maneiras, uma das muitas que eu vou falar nesses vídeos, é vocês fazerem um diagnóstico antes de qualquer serviço no salão. Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero por vocês na próxima. Muito obrigado!